A Miss Moda Festa promove grande desfile de lançamento da nova coleção Magnolia Noivas E você, confere tudo aqui agora no seu Subaia News Vamos lá? Estamos aqui agora com a Dornelas, representante da Center Noivas da região Dornelas, o que essa coleção Magnolia está trazendo para as noivas? Depois de uma pesquisa no mercado internacional, o que é tendência no mercado de noivas A nossa empresa tem uma preocupação muito grande em estar realmente antenado com o que é de mais atual em Moda Noiva A gente apresenta com exclusividade na região, nessa loja Miss Moda Festa Que representa a gente com essa coleção com exclusividade O único local que vai encontrar essa coleção aqui, Teixeira de Freitas, na região, é na loja Miss Moda Festa No dia 3 de novembro, a Erika vai estar subindo o altar e veio aqui prestigiar esse desfile lindo O que você achou da nova coleção? Eu amei, achei todos os vestidos muito lindos, tanto sereia quanto princesa, coleção maravilhosa Pretende voltar? Sim, já até agendei Sábado, sou eu Jéssica também é a futura noivinha Jéssica, o que você tem a dizer da coleção? Eu gostei muito da coleção, hoje eu vim prestigiar o evento Sou modelo aqui da loja também Gostei bastante do modelo E quando estiver perto do casamento vai voltar pra acertar tudo, ou melhor, já vai acertar logo Com certeza A nova coleção Magnolia trouxe delicadeza, requinte e sofisticação em seus looks Os olhos das noivinhas brilharam, aprovando a nova coleção E eu falo agora com essas duas queridas, idealizadoras de tudo isso que está acontecendo Simone e Josiane Elas são representantes aqui da loja Que festa linda Simone, parabéns Muito obrigada, a festa realmente estava muito linda Os vestidos estavam maravilhosos, nossos modelos estavam belíssimas Então assim, estou muito feliz com tudo o que aconteceu essa noite, gente, muito feliz mesmo E quais as novidades a Miss Moda Festa está trazendo pro mercado agora? Gente, a Miss Moda Festa agora está com exclusividade Com vestido de noiva da coleção Magnolia Venham pra Miss Moda Festa, a melhor e maior loja No ramo de noivas e de festa também A blogueira Diana Soares também foi uma das modelos aqui Vestiu hoje o look festa E aí, curtiu? Muito, eu sempre uso roupas de festa Mas esse look aqui me surpreendeu, gente Veste super bem Eu amei, gente Já virei cliente Vai voltar mais vezes? Com certeza Estamos com a Miss Linhares Luísa Leal, tive o prazer de conhecer hoje aqui E estava desfilando com esse look incrível Sim, nossa, foi uma grande honra poder desfilar pra Miss Moda Festa Que também é uma das minhas patrocinadoras, Miss Espírito Santo Fala um pouquinho desse look que você está vestindo hoje Eu estou usando vestido de sereia, né Da cor maçalho, vermelho Cheio de pedarias Você está linda e parabéns pela noite Obrigada E lembrando que a Miss Moda Festa também trabalha com trajes masculinos Pra você noivo, você padrinho, você pai da noiva Então não perca essa oportunidade Venha conferir os looks exclusivos aqui da Miss Moda Festa Vem! E aí, curtiram as novidades? É isso aí, eu já deixo o convite aí pras noivinhas Venham conferir de perto essa colação incrível da Magnolia Aqui na Miss Moda Festa Valeu galera e muito obrigado pela audiência de sempre Tamo junto!